Assinar a carteira de uma empregada doméstica pode ficar R$ 59,40 mais caro. Pelo menos de acordo com o que propõe o texto da PEC nº 478-2010, a emenda constitucional que deveria ser votada entre os dias 4 e 6 de setembro, garantindo às domésticas todos os direitos assegurados aos trabalhadores assalariados. O artigo 7º, parágrafo único da Constituição, ele atribui apenas alguns direitos ao trabalhador doméstico, negando a ele uma série de direitos. Isso juridicamente, no Estado Democrático, não tem fundamentação para existir. Eu não posso separar categorias de trabalhadores, dizendo que um trabalhador é melhor, outro trabalhador é pior. Então, nesse sentido, o que a PEC visa é a exonomia desses trabalhadores. Tudo que um trabalhador normal ou um trabalhador padrão teria, FGTS, jornada de trabalho, benefícios acidentes de trabalho, salário família, que a trabalhadora doméstica não tem, seria agora extensivo a ela. Se a gente pudesse estabelecer um valor em matéria de fundo de garantia por tempo de serviço, você teria o equivalente a 8% do salário mínimo, que daria em torno de 59,60 reais. Hoje, ao assinar a carteira de uma empregada doméstica que ganha um salário mínimo de 622 reais, o empregador paga por mês 832,09 reais, incluindo em INSS, férias e o 13º salário. Com a aprovação da emenda, o trabalhador doméstico passará a custar 891,49 reais, pois o acréscimo corresponde aos 8% do FGTS, além de outras despesas, como a hora extra. Mas a gente não pode esquecer que há algum tempo o governo já deu um benefício para o empregador que assina a carteira, quando ele, por exemplo, a parte de recolhimento do INSS dele, ele pode descontar na Receita Federal, quando ele vai pagar o seu imposto de renda. É uma forma de eu diminuir a carga tributária desse empregador. O que, na realidade, não se tem mais meio de se permitir, é um trabalhador sem todos os direitos que os outros demais já têm. Então, embora... Agora, vai onerar? Óbvio que vai. Você vai ter um trabalhador que, via de regra, trabalha 10 horas, 11 horas, e você paga uma remuneração de um salário mínimo, e esse trabalhador vai ter o direito de receber essas horas a mais, como horas extras. Se você falar só em carga tributária, você vai ter esse fundo de garantia apenas. Mas, óbvio que a gente vai ter limitação do horário de disponibilidade desse trabalhador para comigo. Ele não vai trabalhar apenas 8 horas.